e aí galera tudo bem estamos aqui no novo canal do no sofá é um novo vídeo jogo eu não sei jogar a essa é uma falda tem 18 anos já fiquei bêbada e pronto muito bem hoje nós jogaremos um jogo chamado oito infinito oito infinito já começou tá o único objetivo desse jogo aqui é apertar a setinha na direção da cor que tá aparecendo é certo compreender isso é uma palavra bem portuguesa e quando é que você vai perder assim calma menina é é eu não entendi vai fazer uma senhora pode ser antes já de novo pode ser antes pode apertar antes isso tá melhor já é 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 boa boa ai 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 Acho que o verde é o que? Acho que o verde é pra não apertar nada. Faz por dentro, faz por dentro. Que vacilona, hein? Ah, é o verde é pra não apertar nada. Opa! Agora lascou. Tô confuso. Tô confuso. Tô confuso. Eu tô ficando doido. Não sei como. Não sei como. É pra apertar as duas. Mano, eu tô bem, hein? Não me esperava. Não me esperava por isso. Esquerda, esquerda. Calma, não acabou, não acabou. Não perdi, eu tenho mais uma chance. Agora ela vem mais rápido, é isso? Porra, eu fui bem. 61. Mexe o bumbum tanta. Mexe o bumbum tanta. Oi, malandra. Calma, calma, calma. Não apertei nenhuma. Então, pessoal, subscrevam o canal do Henrique no sofá. Isso, obrigado. Deixem o like, comentem e... É, é isso. Falou. Até a próxima. Falou, galera. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Eu gosto de nóis. É nóis. É nóis. É nóis é feio. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.